Socos, chutes, uma garota em perigo, joelhadas, cotoveladas, abobo e pancadaria desenfreada. É claro que nós estamos falando do Double Dragon, o verdadeiro clássico dos beat'n'ups e da história dos videogames. Embora não seja o primeiro do gênero, foi um dos mais influentes e definiu como deveria ser um bom e competente game de briga de rua. Eu sou o Mr. K e este é o Canal Club. Se quiser saber mais sobre este grande game de B&Up, fique conosco. Não deixe de curtir, compartilhar e se ainda não é um inscrito, se inscreva. É de graça e nos ajuda muito. Por favor, colabore conosco, dá muito trabalho fazer tudo isso. Também, não deixe de conhecer o canal do Natan, o Sonic Fan Games Retro. Se você gosta de jogos antigos e é fã do Sonic, não deixe de visitar e relembrar incríveis games como o Natan. Se gosta de games traduzidos para o português, não deixe de conferir o blog do Emerson Lino Games. Este site é repleto de jogos de muitas plataformas traduzidos para o nosso idioma. links na descrição. Agora senta, prepara e vem com a gente. Desenvolvido e publicado pela Tecnos e distribuído na América e na Europa pela Taito, chega aos arcades em 1987 o Double Dragon. Primeiro jogo da famosa franquia. O game é um beat'n'up, ou como conhecemos no Brasil, briga de rua, de rolagem lateral, podendo ser jogado em co-op, todo em 2D. O game foi um sucesso absoluto em todo o mundo e bastante inovador para a época, sendo uma evolução do game Renegade, outro game da Tecnos. Com um sucesso tão estrondoso, é claro que ele ganharia versões para consoles. E isso foi o que não faltou. Praticamente todos os consoles da época ganharam versões dele. Nesta minha análise, falaremos das versões de arcade e a do Mega Drive ou Genesis, se preferir. A versão de NES é uma das mais famosas, mas como tem diferenças entre a do arcade, falarei dela em outro vídeo. Como eu sempre faço, vamos ao enredo do game. Em um futuro bem próximo do nosso tempo, uma guerra nuclear de 5 anos devastou boa parte da América, fazendo com que as gangues lutassem para se estabelecerem em um reinado de domínio e violência. Entre essas gangues, a maior e mais poderosa são a Black Warriors. Eles têm como líder Willy Make, que sempre se mostra como uma metralhadora. No meio de todo esse caos, os irmãos Billy e Jimmy Lee são mestres em uma arte marcial muito rara e poderosa, aqui chamada de Sosetsuke. Willy Make, decidido a saber usar essa arte marcial, decide com sua gangue sequestrar Marian, namorada de Billy. Agora, os irmãos dragões terão que se juntar para por fim ao reinar dos Black Warriors e libertar Marian. A história é legal e realmente tem uns cutscenes que mostram o que aconteceu para levar os irmãos ao combate. Essa cena do início do game se tornou icônica para a história dos videogames. Pena, não haver algo mais nas cutscenes, explicando sobre a guerra e as habilidades dos irmãos Lee. Como sempre nessa época, o enredo completo vinha no manual do game e em revistas do assunto. Sem esquecer que também há cutscenes no final do game. Talvez olhando esse game hoje, alguém possa pensar, por que esse game foi tão importante já que sua história é clichê e esse estilo foi também repetido ao extremo por toda a década de 90? A verdade é que os games de BN Ops eram bem repetitivos, como o game Kung Fu Master ou Robocop Arcade, onde andávamos em linha reta e viam inimigos pela frente e por trás. Mas tudo isso foi mudado com mais liberdade de movimentos e golpes que o Double Dragon trouxe. Isso sim foi uma inovação que ao longo do tempo foi copiada e melhorada por outros. Graficamente, o jogo é muito bonito, tanto no arcade como no Mega Drive, embora no Mega dava para usar melhor a paleta de cores. Mesmo assim, a versão para o console da SEGA foi o mais fiel ao arcade, com certeza a melhor versão do port de arcade. Por falar no console 16-bits da SEGA, a versão lançada para este foi feita pela Accolade em 1992 e devido ao tempo do game do arcade para o Mega Drive, poderia ter colocado sim, além da cena do Rápido de Merion, um texto explicando a história do jogo. Os controles são algo essencial em um game de pancadaria, já que esses games tem um ritmo frenético, mas às vezes eles falham e demoram para que o personagem obedeça aos comandos. As vezes existem problemas de colisão e seus socos ou chutes não funcionam bem. O chute no ar tira menos dano do que a cotovelada. É impossível vencer este jogo sem morrer algumas vezes, ou sem sofrer danos. Isso na versão de arcade, pois na versão do Mega Drive tudo isso foi melhorado. Sendo assim, tudo ocorre com mais fluidez e sem uma queda de frame rates, as taxas de quadro por segundo em português. E na versão do arcade, se o cenário tiver muita coisa e muitos inimigos na tela, bate aquela lentidão, que pode nos prejudicar. Mas, como já disse, isso só tem na versão de arcade, visto que toda a jogabilidade foi melhorada na versão do Mega. A trilha sonora deste game é ótima. Quem é que jogou e pode esquecer a música tema da franquia? É muita melodia! E não é só a trilha do game, mas sim em todas as fases as músicas são muito boas. Pessoalmente, só não gosto muito da música da floresta. O resto é ótimo. Embora a qualidade do console e da Sega seja inferior à máquina de fliperama, a Acolade fez muito bem seu trabalho aqui. E dando as devidas proporções, ficou ótimo. Os sons do jogo também são bons. A mecânica de poder tomar a arma do inimigo e usar contra ele é muito boa e extremamente copiada depois deste game. Na versão de arcade, os inimigos não te deixam respirar direito. Eles sempre vão pra cima de você com tudo. E mais, sempre pegam qualquer arma que estiver no chão. Todo cuidado é pouco. Claro que em um jogo de arcade, a dificuldade é demais. Na versão do Mega Drive, isso foi melhorado. A inteligência artificial continuou boa, só que agora é mais equilibrada e isso nos ajuda. Outra coisa que deixou esse game famoso foi o vilão Abobo, que acabou caindo nas graças do público e se tornou mais famoso que o chefão do game. O Abobo ficou tão famoso que ganhou o seu jogo solo, o Abobo's Big Adventure. Isso que irei falar agora é extremamente pessoal. Como se sabe, games de briga de rua são bem melhores jogados de dois. Entretanto, neste aqui, o final é estranho, já que depois de enfrentar o chefão final Willy, Lembrando que um único tiro dele tira nossa vida. A Marion continuará pendurada, até que você e o segundo jogador lutem entre si para ficar com ela. Sendo que a Marion já era namorada do Billy. E ela sempre ficará do lado de quem vencer, mesmo que seja o Jimmy, que não é o seu namorado. É uma bela maneira de agradecer o esforço do Billy e seu namorado por quase ter morrido para salvá-la. Os irmãos, que eram tão amigos e unidos, matam-se um ao outro por uma mulher. E ela, muito da safadinha, só fica com quem for o mais forte. Bem, se Adam e Samson foram ludibriados por uma mulher, ao menos Billy e Jimmy não serão os primeiros. Este game foi relançado para o Xbox 360 pela Xbox Live em 2007, mas em 2009 saiu do sistema. Em 2011 ganhou um porte para as plataformas móveis iOS e Android. Também teve remakes, um para o Game Boy Advance e um para o Zeebo, um console brasileiro. Mas o remake fica para um outro vídeo. Este game, mesmo tendo envelhecido, mostra porque permanece vivo até hoje. Double Dragon ganhou muitas continuações e foi extremamente elogiado em todo o mundo, assim como nas suas versões de console. É considerado por muitos um pai do gênero, mesmo não sendo o primeiro. E, apesar dos seus mais de 30 anos, continua divertindo as antigas e as novas gerações. Minha nota para este game é 8. Lembrando mais uma vez que a nota aqui dada se baseia apenas na minha experiência com o game, ok? Se você assistiu até aqui, por favor curta o vídeo, compartilhe. Se não for inscrito, por favor se inscreva, é de graça e assim você nos ajuda muito. Não deixa também de visitar o canal do Natan, o Sonic Fan Games Retro. O cara é fera nas gameplays e principalmente nos games do Sonic. Confira também o blog do Emerson Lino Games. Caras, tem muito jogo lá totalmente em português. Comenta aí pra gente se já jogou este game e qual é a sua versão preferida. Muitos conheceram o Double Dragon pelo NES, outros como eu pelo Master System. Enfim, este game tem o selo K de aprovação. Eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Valeu! Canal Club, preservando a memória gamer.